Fala aí galera, mais uma vez aí, tamo trabalhando aí no quadro, é nóis? Temos aí, Forças Armadas Brasil, Forças Armadas Militar, aí é o BOP Faca na Caveira, tá ligado? Aqui os comandos de Polícias Especiais também do BOP, na seguida. Aqui embaixo, Caveira Obscura dos Fuzileiros Navais, com a bandeirinha do Brasil aqui, ó. Vamos terminar e pendurado no tapicete. Aqui a galera dos veteranos, da Gurumek, Comanf, Forças Especiais, Exército Brasil. E aqui embaixo, o restante da galera da turma que só viu morrer do Rio de Janeiro, nas escuras, na surdina, tá ligado? É só um quadro galera, num tema militar aí, como vocês podem ver aí, ó. É um quadro grande, comprido, com essas três etapas tudo acoplado. É essa, aí vem essa, aí vem esse dois, depois vem esse outro. E aqui falta só fazer o nome aqui, Batalhão de Polícias Especiais. Batalhão de Polícias de Operações Especiais. BOP. E é isso aí galera. E é isso aí.